Mais um dia a procura da onça de Trindade e a novidade, olha só, o pessoal do Ibama acabou de chegar, já entraram no mato e olha só, eles já estão prontos. Se eles conseguirem pegar a onça, vão levá-la aqui dentro da carroceria. Por aqui um misto de esperança para que com a captura desse animal, o pessoal aqui da casa da Michele possa voltar a viver tranquilamente. Isso aqui é um raio de luz, né? Sim, lógico, né? Para a gente poder descobrir que animal que está, que onça que é, né? Há suspeita de ser um gato do mato, há suspeita também de ser uma onça com filhote. Sim, aham. Seu esposo está com o pessoal do Ibama? Sim, eles foram lá buscar outra câmera, né? Porque já tinham levado uma e foram buscar. E eles foram para que lado? Eles desceram para o galinheiro, passaram pelo vizinho. Vou lá, tá bom? Tá bom. Você me autoriza? Autorizo. Então vamos lá atrás dessa onça, a famosa onça de trindade. O pessoal do Ibama diz que não pode dar entrevista, que não tem essa autorização, mas a gente vê que por hoje não foi capturado nada. Mas o Douglas está aqui, o Douglas fala com a gente, né? Ele é o caseiro aqui da casa que já está fazendo esse trabalho e ajudando os órgãos competentes já há um tempo e a gente quer saber agora do Douglas. Alguma novidade boa, Douglas? Flagrou alguma coisa? Ainda não. Ele está olhando, mudaram a câmera de local, andaram lá no fundo, mas ainda não relataram não. Falou para aguardar. E aí agora tem a suspeita até de ser um gato do mato também, né? É, na ocasião apareceu, parece, na filmagem, mas apareceu outras coisas que eles não quisem divulgar, né? Aham. Que vai esperar para ter uma certeza. É isso que eles passaram para a gente. Então é isso. Então a novidade é que eles só apenas viraram a câmera, analisaram as imagens fora daqui? Como é que foi isso? Fora daqui. E aí flagraram esse gato do mato, dentre outras coisas? É. Não especificou e falou que se for realmente a onça pintada, eles vão fazer a captura. O pessoal do Ibama está saindo agora, né? Está deixando aqui a casa onde o Douglas é caseiro e fica também essa expectativa. Cadê essa onça? É uma onça pintada? Assim como o Miguel disse? Ou seria um gato do mato, como foi flagrado pelas imagens? A gente vai continuar acompanhando porque o pessoal aqui do município de Santa Maria não sabe mais o que fazer. Apesar que essa noite foi tranquila, os cachorros continuam trancados, as pessoas continuam em casa, né? E a situação continua tensa por aqui. E chegando aqui nas proximidades do galinheiro, ali onde tem aquele tanque de peixes, tem essa mata aqui, onde eles acreditam que a onça possa estar, o pessoal do Ibama veio aqui na câmera, onde já estava instalada, retirou o chip com as imagens das últimas horas, colocou um novo chip e agora aguarda alguma novidade. E por aqui, o que a gente vê é um completo abandono das casas, né? Esse pessoal aqui, por exemplo, desde que souberam da onça, não apareceram mais aos finais de semana. A gente vê que até os cachorros não estão mais aqui. A gente vê apenas a tigelinha lá, abandonada. Não tem cachorros mais nessa propriedade. E segundo o pessoal do Ibama, por mais que eles acreditam que não seja uma onça, eles já deixaram avisado, para que ninguém saia de casa depois que começar a escurecer. O problema aqui é o seguinte, é o medo da população. As pessoas continuam trancadas em casa e até os animais, até os cachorrinhos, estão tendo que dormir dentro de casa.